Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Crash Bandicoot Brasil E hoje eu estou aqui para dar mais uma dica bem bacana para vocês Para que vocês consigam liberar boa parte das skins do game com muito mais facilidade, ok galera? Só reforçando aqui, não são todas as skins do jogo, tudo bem? São só algumas skins, eu sei Crash, eu estou dando abertura, calma, eu já vou apertar Meu Deus cara, eu sei que eu falo muito, mas calma, respira, isso, respira, calma A gente já vai começar, tá bom, tá bom, você quer que eu comece? Então tá bom, vamos começar isso aqui logo, vai O bicho está impaciente hoje, enfim galera Vou falar então para vocês como que vocês podem fazer esse truque aqui que vai agilizar muito o processo das skins, ok? Primeiramente eu vou explicar para vocês o que são as skins, para quem não sabe, tá? Então vamos pegar uma corrida aleatória aqui, vamos entrar na lista de personagens, ó, se liguem Vamos pegar, por exemplo, o Reaper Roo aqui, tá? Você percebe que ele tem vários visuais aqui, esses visuais são chamados de skins, ok? E algumas dessas skins você libera terminando corridas, aqui ó, ganhe 8 corridas como Reaper Roo Para você liberar essa skin do Reaper Roo amarelo Só que não são todas galera, tem algumas skins que você só libera no pitstop Comprando com as moedas do jogo, que no caso seria essa loja aqui, ó, se liga Vamos ver se tem alguma skin disponível agora Aqui, ó, pitstop, ó Temos essa skin aqui do Zenpunk, que está disponível aqui na minha loja no momento Que custa 2.500 moedinhas que você adquire no jogo, tá? Não são essas skins que vocês vão conseguir adquirir com facilidade, tá? Essas aqui vocês tem que farmar moeda mesmo, tá? Não tem jeito, tá ligado? Só que as skins das corridas, que no caso você tem que terminar uma quantidade de corridas Vocês vão conseguir com facilidade Vamos pegar um personagem aqui que eu não tenho nenhuma Deixa eu ver, ó É, o Zen aqui tem pouquíssimas corridas, tá ligado? Olha aqui, ó, 9 corridas, 24 corridas e essa última aqui que é o Zenpunk no pitstop Deixa eu ver se tem alguma que eu libero somente com uma corrida terminada aqui Vamos dar uma olhada Ok, ok, tem que ser um personagem que eu ainda não peguei para correr muito, tá ligado? Porque é meio difícil, porque eu já corri com quase todo mundo aqui, velho O bagulho tá complicado, velho Não consigo ninguém que eu não tenha uma skin aqui, velho Fácil de liberar, cara Ah, as meninas, talvez as meninas tenham aqui, peraí Opa, peraí Aqui, ó, vamos lá Tauna Branca aqui, ó Uma das personagens que liberaram aí no Grand Prix, ó Ganha uma corrida como Tauna Para desbloquear Agora o que vocês vão fazer é o seguinte, ó O segredo está aqui, galera Venham aqui no menu principal do jogo Segurem os botões L1 e R1 E apertem a seguinte combinação Inclusive vai estar aparecendo na tela aí para vocês também, tá? Baixo, cima Baixo, baixo Direita, cima Baixo, direita Triângulo Baixo Trapaça ativada Você ativou um código de trapaça Enquanto ele estiver ativo, troféus Desafios do Grande Prêmio E recompensas da aventura ficarão indisponíveis, galera Então o jogo ele já deixa bem claro aí Que não é para você tentar abusar com essa trapaça ativada, tá? É simplesmente para você liberar essas skins aqui, tá? O que é esse código que eu acabei de fazer? É um código onde todas as corridas do game São possíveis de serem terminadas com uma volta só, tá? Então, por exemplo Vamos pegar uma pista bem curtinha aqui agora Eu ia pegar adultos do Rue Mas tem acho que uma pista mais curta que essa aqui, velho Vamos pegar essa Thundestruck, por exemplo Porque tem uma forma de você terminar ela bem facilmente, tá ligado? Vamos colocar aqui os bosses no fácil, tá ligado? Confirmar Aqui, ó, na parte de volta Você pode deixar quanta quantidade você quiser, tá? Você vai terminar em uma volta independente do que tem aí, tá? Vamos pegar a Thawna aqui, ó Pegar a Thawna Melancia Pra ela ficar bem bonitinha assim Vamos lá Vamos terminar uma corrida Agora, a parada aqui é a seguinte, galera Como você termina uma corrida em uma volta só Isso agiliza o processo, tá ligado? Você basicamente triplica a quantidade de corridas que você termina Por exemplo Vamos ver em quanto tempo eu vou terminar uma corrida aqui No caso, em uma volta E aí a gente faz os cálculos de quanto tempo demoraria Pra você conseguir terminar a corrida sem esse código ativado, tá? Lembrando que é pra você desativar essa bagaça depois, viu? Não vai bloquear os troféus pra você não Uma pancada de água Tem um glitch bem bizarro aqui que eu já expliquei em outro vídeo Por isso que eu escolhi essa pista aqui, ó Ó Tá vendo que ele já começou com o som aqui de última volta, ó? Ó, volta um de um aqui, tá ligado? Isso, assim mesmo Faz exatamente isso que eu tô fazendo aqui, ó Volta um de um É só você terminar uma volta, tá ligado? Faz esse truque aqui que é bem rapidinho Eu normalmente pegaria a Rustubes, tá ligado? Se por acaso eles arrumarem esse glitch depois Que você não vai poder mais fazer esse truque nessa pista aqui Que eu acho que atualmente é a pista mais rápida do jogo Vocês vão lá na Rustubes que é a outra mais rápida, tá ligado? Pronto Tá lá Terminou a corrida em 31 segundos, ok? E Novo visual desbloqueado, galera Apesar do código que você ativar Bloquear diversas coisas no jogo As skins ficam disponíveis Ou seja Você pode fazer isso aqui à vontade, meu querido Que você vai conseguir as skins que você quer, tá? E aí digamos, vai Eu terminei a corrida em 30 segundos Se fossem 3 voltas, seria 1 minuto e meio Com esse truque, em 1 minuto e meio Você faz, tipo, 3 corridas, tá ligado? Ou seja, você triplica o processo do negócio, velho Vamos ver uma corredora aqui que... Ok, 3 corridas Aqui, ó Vamos com a Megumi aqui Vamos liberar ela a chiclete aqui, tá? E vamos agora na Rustubes Vamos aqui na Rustubes Que, como eu falei Caso eles arrumem esse glitch aí A pista mais rápida pra vocês terminarem Vai ser a Rustubes Então, vamos lá Deixem no modo fácil, tá? Porque como vai ser só uma volta Vai ser mais... Difícil vocês virarem Se vocês fizerem alguma cagada como eu, tá? E fiquem tranquilos, tá? Depois eu vou ensinar a vocês Como que vocês desativam o código Porque não é uma parada que fica tão na cara assim, tá ligado? Mas é isso, velho Peguem os personagens que vocês precisam terminar corridas Pra liberar as skins e vão terminando Eventualmente vocês vão liberar tudo E aí a única coisa que vocês vão precisar fazer Vai ser comprar as paradas no Pit Stop Que aí eu não tenho o que fazer pra ajudar, tá ligado? Eu não tenho nenhum truque pra você ganhar mais moeda Joga online, joga offline Termina desafio e arrebenta, tá ligado? Vou jogar com ela aqui Incrível que eu não joguei ainda com a Megumi, velho Tadinha dela, mano Ela tão fofinha Vamos lá Vamos ver se eu consegui bem aqui Eu não sei quais as estatísticas dela Mas até que ela... Eu acho que ela é intermediário, velho Ela não tá muito pesada, tá ligado? Ela tá bem de boa Ó Vamos ver quanto tempo... Se bem que eu acho que aqui é mais rápido, hein, cara Eu acho que aqui é mais rápido que a Thunderstruck, velho Ah, não, é quase o mesmo tempo É um pouquinho mais rápido Então vão na Rustubes, velho Sem medo Só vocês irem na Rustubes aí E ficar jogando várias vezes, tá ligado? Continuar E aí, ao invés de você sair e entrar Vai no Tintar novamente E termina quantas corridas você quiser, tá ligado? Aí você vai fazendo a quantidade certa E GG, tá ligado? Tá lá, velho Eu não vou fazer essa corrida aqui porque eu já fiz É só pra mostrar pra vocês mesmo Mas aí, assim que vocês terminarem Existem duas maneiras de vocês desativarem esse código aqui, tudo bem? Uma delas é vocês reiniciando o jogo É só vocês fecharem o jogo E abrirem novamente que a trapaça vai estar desativada A outra delas é só você vir aqui no modo aventura Quer ver, ó? Clica aqui no modo aventura Desativar trapaças Você tem pelo menos um código de trapaça ativado Se entrar no modo aventura Todas as trapaças serão desativadas Continua Prontinho Aí eu acredito que você não precise dar nenhum load Vamos ver Vamos fazer um teste aqui, vai Rapidinho, rapidinho, rapidinho Vamos ver se já foi desativado Ou se você precisa abrir um load Eu acho que a trapaça já foi desativada Que você já tá safe pra pegar os troféus E as coisas que você precisa Então Menos mal Vamos dar uma olhada aí Espero que o medidor fique quase cheio Antes de ativar um turbo É perigoso Mas você terá ainda mais velocidade Obrigado pela dica Ai, ai, velho Bom, basicamente vocês vão farmar muito Na Roost Tubes Vai passar a ser a pista mais Visível pra vocês Vocês vão fechar os olhos Vocês vão ver a Roost Tubes Nos seus sonhos, tá ligado? Mas é isso, velho Aí, ó Já desativou a trapaça, tá ligado? Agora já tá com três voltas aqui, tá? Então Esse é o truque, galera Bem fácil aí, tá? Uma coisa bem tranquila Qualquer um pode fazer em casa No modo offline mesmo E façam isso aí Vão liberando as skins Porque alguns personagens Especificamente o Tiny Tiger Tem umas skins bem legais Que você termina Quando termina corridas, tá ligado? Tem o Tiny de Tig Branco O Pura também tem umas skins legais Enfim Tem uma galera que tem umas skins bem bacanas As meninas aí também Tem umas skins muito lindas Então Vão terminando aí Manda em brasa, tá? E Espero que vocês consigam fazer isso aí No menor tempo possível, tudo bem? Então é isso aí, meus queridos Essa foi a dica de hoje aí Tá ligado? Eu não tenho mais nem muito o que falar Espero que vocês tenham curtido Espero que tenha ajudado Alguns de vocês aí Se vocês gostaram desse vídeo Deixem o like aí embaixo Não se... Entendi isso aí Deixem o like aí embaixo Não se esqueçam de comentar O que vocês acharam aí Nos comentários E se vocês não estão inscritos Aqui no canal Se inscrevam aqui A gente traz tudo e mais um pouco Sobre Crash Bandicoot Provavelmente tá passando Alguns vídeos aí na tela Fiquem à vontade para clicarem E A gente se vê na próxima, galera Então falou Até mais E tchau